Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um Provando Delivery de Canoas e Região, mano. Enfim, sem mais enrolação, deixa teu like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não é inscrito e hoje, vocês já puderam ler o título aí, a gente vai provar o Rei do Pastel Delivery. Olha só, não, pera aí, eu tenho que cuidar, gente, porque isso aqui vai cair, mano. Olha que coisa linda, olha o tamanho da caixa que vem aí. Enfim, os sabores são costelão, estrogonofe, que é o estrogonofe especial, que eles chamaram, né, que é com cheddar e bacon. Gente, eu amo estrogonofe, mano, eu amo estrogonofe de coração, de coração não, né, eu amo estrogonofe, coração eu quis dizer, tipo, eu amo muito estrogonofe, é um dos pratos favoritos da estrogonofe. Então, eu escolhi esse aqui que eu achei diferente, mano, é o estrogonofe especial que eles chamam de cheddar e bacon. Enfim, eu tô batendo aqui, né, mano. Enfim, costelão, o estrogonofe especial, peguei um doce, eles falaram, quem sabe você pede um doce, né, se couberam, porque eles falaram que talvez eu não consiga comer tudo isso, né. Então, eu vou compartilhar com o pessoal aqui também, valeu. Vou, tipo, comer metade, metade pro pessoal. Esticadinho, mano, eu peguei um doce de esticadinho, esse eu não dou pra ninguém, mano, esse é só meu, eu amo esticadinho. E vamos ver como é que é um pastel de esticadinho, né. Ai, peguei o modo da casa, que daí o modo da casa eu já nem lembro o que que vem, mano, mas vem muita coisa boa, modo da casa. Então, recapitulando, são quatro pastéis esticadinho, que é o doce, por fim, né, esse é o gran finale, a cereja do bolo. Costelão, estrogonofe especial, cara, não lembro, mano. Enfim, eu tive que consultar aqui porque eu tinha esquecido, mano, tenho memória da Dory, tá ligado? Continue a nadar, continue a nadar, o que que eu estava fazendo? Enfim, modo da casa, costelão, estrogonofe especial, que é aquele com cheiro de bê, como eu falei, sem mais rolação. E o esticadinho, né, são quatro pastéis. Mano, o cheiro tá na casa, gente, tá lacrado, eu ainda não abri, mano. Feedback, vocês que pedem delivery e tudo mais, vem lacradinho, mano, vem lacradinho. Isso eu gosto muito nos lanches, mano, quando vem, tipo, bonitinho na caixa, olha aqui, ó, vem até grudado aqui, mano. Muito bem, cuidado, enfim, 100 pontos para Grifinória, não, no caso, pro Rei do Pastel Delivery. Galera, sem mais enrolação, a gente vai pra minha hora favorita, que é unboxing, mano, literalmente. Como eu falei pra vocês, são quatro pastéis e chegou super rápido. Caraca, mano, o negócio vem lacrado mesmo, no fundo do coração, assim, ó, isso que eu gosto, mano. Um durexinho, assim, ó, maneiro, ó, pra vocês verem aqui. Provavelmente isso é o corte do vídeo, meia hora que eu tô abrindo aqui, mas é só pra dizer que vem bem lacrado, beleza? Galera, chegou a hora da verdade, mano, olha isso, mano. Esse unboxing tá demais, olha isso, mano. Rei do Pastel, olha como vem, mano, vem muito bonito, gente. Caraca, mano, olha, gente, o peso disso aqui, mano, o peso disso aqui. Vamos ver o que que vem aqui? Nessas massinhas contém amor, não esqueça de deixar sua balização no iFood ou em nossas redes sociais, é de extrema importância pra nós. Essa massinha é uma cortesia especial. Caraca, mano, olha só que legal. Vamos ver o que que é isso aqui, mano, massinha. Ah, é umas massinhas fritas, galera. Cara, isso aqui é muito da hora, vamos provar. Vamos provar, eu já gostei, mano, vem um bagulho especial aqui, umas massinhas, vamos ver. Isso aqui é muito bom, mano. Caraca, é muito bom mesmo. É tipo a massinha no pastel, sabe? Nota 10 já por isso aqui. Gostei. Vamos falar uma coisa séria agora. Em épocas de pandemia, gente, o lanche vem muito bem embalado. Gente, olha isso aqui. E ainda é destaque aqui pra comer. Tu não precisa sujar a mão. Vocês entendem isso? Prove o verdadeiro sabor de um pastel premium. Mano, eu não preciso fazer nada, eu destaco aqui e, enfim, eu vou ter um pastelão pra mim desse tamanho. E aqui vem dois, ó. A caixa vem... Nossa, gente, é muito pesado. Não, na moral, galera, eu acho que a propaganda deles de que era recheado... Vocês podem parecer que é frescura, tá? Mas, mano, tá muito pesado. E aqui diz o que que vem cada um, ó. Esse aqui é um médio, esse aqui é um pequeno, beleza? Desculpa, gente, eu tô emocionado. Mas olha o tamanho desse aqui, mano. Esse é o médio. O maiorzão tá muito pesado. Esse aqui é o salgado. Vamos pro próximo. Caraca, mano. Vocês tão vendo que esse unboxing tá um pouquinho atrapalhado, né, mano? Mas, enfim, é de coração. Galera, todos veem essa massinha, mano. Cara, eles se preocupam muito, mano. Olha o jeito que vem, galera. Olha o jeito bonitinho que vem, mano. Vem um pequeno e um médio também. Esse é o grande e esse é o pequeno, mano. O pequeno é grande, cara. É isso que vocês têm que entender. O pequeno é grande. Olha só, mano. Eu já falei demais. Eu quero saber qual é o de estrogonofe. E eu vou pegar mais uma massinha. Eu curti. Vamos dar o feedback, pelo menos, do style aqui, né? Que vocês tão vendo bonitinho assim, ó. O style. Olha que coisa linda que vem, mano. Eu sou uma pessoa que eu gosto de organização. É ponto positivo já. Esse brindezinho aqui eu achei sensacional. É sério mesmo. Eu vou dar agora o feedback real oficial. Apresentação, que vem bonitinho assim. O peso do pastel, porque, mano, é muito pesado. Na moral, na moral mesmo, muito pesado. É sensacional. Não tenho que reclamar disso. Não tenho que reclamar mesmo, mano. É muito pesado. Vem muita coisa. O 40 é o modo da casa. Que vem o quê? O que que vem? É calabresa, carne moída, bacon, queijo e mozzarela e orégano, mano. Esse aqui deve estar sensacional. Beleza. Esse aqui é o... É o doce que eu falei que é o esticadinho. Eu já vou mostrar pra vocês, gente. Esse é o estrogonofe com cheddar, bacon e queijo mozzarela. Meu Deus, mano. Olha isso aqui. Eu achei sensacional. Vamos falar aqui, ó. Aqui tá dizendo destaque aqui e surpreenda-se. Mano, como é que é pra falar? Aqui, ó. Destaque aqui e surpreenda-se. É pra puxar? Tu tá de zoa comigo, mano. Olha que demais, mano. Eu nunca vi isso aqui na minha vida. Olha isso, mano. Que da hora. Sim, Rafael. Eu puxei errado. É massa caseira. Realmente é massa caseira. Eu vou tentar pegar aqui, ó, pra vocês verem. Olha isso, mano. O tamanho do pastel. Eu vou provar agora. Eu vou dar o feedback. Eu tô muito... O cheiro tá sensacional. Eu sei. Eu tô meio colhido aqui porque, né, a câmera tá parada aí. Enfim, já volto. Galera, agora, mano. Tá super pesado isso aqui. Eu vou pra... Olha, eu já mostrei, né, mano? Pra degustação, gente. Vou botar aqui em cima, ó. Pelo amor de Deus, né? Pra fazer a farela aqui no meu quarto. Não, eu não peguei prato porque isso aqui, né? Enfim, vamo lá. Esse é o de estrogonofe, mano. Na moral. Feedback. Cara, eu só mordi a ponta e já tem recheio, galera. Olha a quantidade de recheio que tem. Corta, corta pra me limpar. Gente do céu. Feedback. Desse aqui. Sensacional. Na moral. Muito bom mesmo. Eu amo estrogonofe. E a massa... Eu achei a massa deles muito boa. Como é que eu posso dizer pra vocês? É uma massa de fabricação 100% deles. Pelo que eu entendi, pelo que eu li. E ficou muito, muito boa, mano. Não é uma massa pesada. Sabe aqueles pastel que tu compra... Come só massa? Mano, não é assim. Fica a dica aí, gente. Olha só. Coisa bonita. Eu vou fazer igual no outro vídeo. Eu vou, tipo... Comer na frente de vocês, mano. Só pra provar. Olha só, mano. Pera aí. Gente, isso aqui vai cair receio. Sim, eu estou espremido na mesa mais uma vez. Mas olha só. Eu tenho que dizer que é muito bom. Meu Deus, ó. Na moral. Me mandem mais, mano. Na moralzinha, mano. Eu amo estrogonofe. E esse aqui ficou sensacional. Comi metade. Comi metade. E... Sério, é o mesmo. Um grande só. Pra vocês. Eu acho que é o suficiente. Talvez um docinho igual eu pedi aqui. Mano, vamos abrir esse aqui, ó. Esse aqui é o doce. Só pra vocês entenderem o que eu estou falando. Eu vou tirar todo ele aqui. Olha só, mano. Esse é o doce, mano. Bem... Olha só a barriga que ele tem. Esse aqui, pelo que eu entendi... Mano, eu adorei isso aqui, gente. Olha só. Caraca, mano. Vamos lá. Provar mais um. Vou pegar bem aqui, mais ou menos, no meio, ó. Pra vocês verem. Esse é... Esse é o costelão, galera. Meu Deus. Galera, feedback final agora. Mano, eu... Sim, ó. Eu provei um pedacinho de cara porque eu tinha que cortar. Vou dar metade pro pessoal ainda. Exceto o de estrogonofe, que é meu, mano. E, enfim. Gente, é muito bom. Vamos dar o feedback. Começando. Em épocas de pandemia, mano. Eles vêm muito, muito bem embalados. Então, não tenho que reclamar. É sério mesmo. Segunda coisa. Ah, Rafael, mas vem com pouco receio, vem com bastante. Gente, olha só, mano. Olha a grossura disso aqui, mano. Olha aqui, ó. Não tem quase borda, mano. Então, ele vem muito, muito bem recheado. E, na moral, um grande desse aqui dá pra ti com certeza, mano. Com certeza um desse aqui grande dá pra ti. Principalmente se for pedir, sei lá, uma batatinha. Por exemplo, se vier isso aqui e tu comer, já era, mano. Não precisa de mais nada. Um refrizinho, uma aguinha, já era. Porque ele vem muita coisa, gente. Ele vem muita coisa mesmo. Ou então, tu pede um pequeno salgado e um pequeno doce. Tu vai se satisfazer. Vai por mim. Outra coisa. Eu provei aqui o sabor modo da casa. Eu provei o estrogonofe especial. E eu provei o costelão. Gente, os três que eu provei são sensacionais. O sabor, assim. Não tenho o que reclamar. Chegou rápido, como eu falei pra vocês. Não porque eu recebi o produto. Enfim, agradecer aqui ao Rei do Pastel Premium por ter me enviado, né. Esses sabores aqui. Ter apostado no nosso vídeo aqui pro YouTube e tudo mais. Se não fosse ele, a gente não estaria gravando esse vídeo e dando esse feedback aqui. Beleza? Então, segue eles lá. Comenta aí se vocês já provaram ou gostariam de provar. E, na moral, agora vamos fazer aqui, ó. Vamos, na real, dos três que eu pedi. Qual é o meu favorito? O meu favorito, gente. É o de estrogonofe. Eu amo estrogonofe. Eu nunca tinha provado esse aqui, ó. Eu tenho que cuidar que tá até caindo aqui, ó. Pera aí. Manchei toda a minha boca. Pera aí. Enfim, gente. Feedback final. Enfim, galera. Pra vocês saírem da rotina, peguem um pastel premium, né. O Rei do Pastel Premium de Canoas aí. É muito bom mesmo. Eu recomendo. Gente, sensacional. Eu quero provar os outros sabores, né. Então fica o desafio aí. Que eles quiserem gostar desse vídeo, mano. A gente faz uma parceria pra provar outros sabores aí. Porque eu vi que tem sabor bagarai, mano. Quem sabe um vídeo só provando os doces, né. Inclusive, eu só não provei o doce, gente. É esticadinho. Mas eu, com certeza, é uma delícia, né. Enfim. Espero que vocês tenham gostado. Mano, eu vou dar mais uma mordidinha aqui. Gente, é muito bom. Na moral. Eu recomendo. Se tu é de Canoas e região. O link vai estar na descrição aí pra vocês pedirem. O Instagram deles também. Enfim. Era isso. Então deixa o teu like. Valeu. Falou. E fui. Bom, galera. Esse vai ser um bônus. Porque vocês viram ontem. Eu não tive condições de provar o doce. Sério, gente. Fica a minha dica pra vocês, mano. Primeiro, é muito bom, né. Tô até salivando aqui. Segundo. Se tu for pegar um grande. Um médio, no caso. Tu só vai conseguir comer o médio. Então, minha solução é a seguinte. Pede dois pequenos. Um doce. Docinho, né. Se tu é igual eu que gosto de um docinho também. Depois, pega um salgado e um doce pequeno. Que dá. Olha, mano. Esse é o pequeno. Olha o tamanho, mano. Esse é o doce pequeno. Pra vocês terem uma noção. Eu vou provar aqui agora, ó. Bonitamente. Vai ser o bônus de vocês, né. Porque eu não ia deixar de não provar. Vamos lá. É de esticadinho, gente. Muito. Nossa. Quase que eu virei aqui. Muito recheado. Meu Deus. Que delícia. Muito bom, na moral. Tá provadissíssimo. Enfim. Esse foi um bônus rápido. Mas fica a minha dica, gente. Quando vocês forem comprar. Peguem dois pequenos. Um salgado e um doce. Que vocês vão... É sério, gente. Vocês vão ficar super, super satisfeitos. Ontem era eu e meus avós ainda. E a gente morreu comendo. E ainda sobrou o doce. Enfim. Era isso. Então, mais uma vez. Obrigado. Rei do pastel. Delivery de canoas. Por ter mandado aí. Eu quero provar outros sabores, hein. Vamos. Qualquer coisa vocês me chamem aí. Valeu. Enfim. Deixa o seu like. Valeu. Falou. E fui. E fui.